E por falar em crimes flagrados por câmeras de segurança, as óticas estão na mira dos bandidos. A cara de pau de um deles chama a atenção. Uma rede de lojas foi assaltada tantas vezes que colocou até uma foto do criminoso no balcão. Duas mulheres e um rapaz entram e movimentam a loja. Repare que enquanto uma das mulheres é atendida por um vendedor, o rapaz disfarça e pega o óculos que está na vitrine. Logo, a mulher se aproxima do rapaz e o óculos é colocado na bolsa. Os vendedores não percebem nada. Eles disfarçam e vão embora. O crime aconteceu na semana passada. Nem as três câmeras e o aviso espalhado por toda a loja reprimem a ação dos criminosos. Este furto foi o segundo em menos de 15 dias. Eles sempre esperam os vendedores ficarem desatentos, aproveitem e furtam. É muito comum nessa época do ano, principalmente por causa do verão. Desta vez o prejuízo foi de 700 reais, mas este tipo de crime acontece quase que semanalmente. Os bandidos aproveitam a distração do balconista para que eles possam agir. Alguns já têm até espaço reservado no balcão. O homem da foto já é conhecido dos funcionários de toda a rede. Neste vídeo, em abril de 2011, na mesma loja da Tijuca, ele entra e pede ajuda da vendedora. Enquanto ela vira de costas, ele pega um, dois. Pelo espelho observa a vendedora e quando ela se distrai, ele guarda mais um dentro da camisa. Ao todo foram oito óculos importados, um prejuízo de 5 mil reais. Neste outro vídeo, na loja de Vila Isabel, cinco meses antes, ele já havia feito um outro furto. Repare que ele está com a mesma roupa do crime anterior. Camisa de botão lilás e calça bege. Enquanto a vendedora, sentada de costas, atende uma cliente, o bandido aproveita e rouba na vitrine. Minutos depois, quando ela percebe, vai atrás do criminoso que foge. Minutos depois, quando ela percebe, vai atrás do criminoso que foge. Minutos depois, quem vai atrás do criminoso que foge. Minutos depois, horas temos doisar para tentar fazer importância.